Estou pedindo pra você voltar pra mim Está difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docemente brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docemente brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz O nosso amor é aquela semente Que docemente brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz